Boa pessoal de aqui fala o Pedro Francisco E estamos para mais um desafio Uma espécie de um... sei lá Uma cena para nos divertirmos Como é que se chama? É leitura labial Mais ou menos Pessoal a música vai estar muito alta Do esporte Estou aqui a ver Spinning Records Pessoal Vai estar no máximo Isto é mesmo muito som Eu vou estar a falar E ele vai tentar... Ele vai tentar adivinhar o que estou a dizer Além dos meus lábios Muito bem O que é que eu vou agora? Estou ou estou? Estou primeiro E... Só dou isso Eu vou ouvir primeiro Está o abuso Então se vocês conseguiriam ouvir Vocês vão ver o quanto isto está aqui Ok, calma, calma Ok Ok U Tu U Eu? Não O Teto 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 O quem? Teto Teto O teto 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 Ah, o teto O teto é vermelho Vermelho? Acabou? Está a dizer, essa teto é vermelho, mano De forma O céu Seu O céu O céu O céu Teno O céu O céu O céu O céu Isso! A parede... Espera aí! Os pássaros! Os pássaros! O quem? Os pássaros! Os pássaros! 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 Não! Pássaros! Os pássaros! Os pássaros! Os pássaros! Os pássaros! Comem! Comem o quê? Cães! Cães! Os pássaros comem cães! Tu! 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 Eu! Não! Tu! Eu! Sim! Eu! Ele está a falar com ela. Tu! Tu! Eu! Comes! Como! Tu comes! Eu como! Bosta! Bolas! Bosta! Vodka! Como é que se come vodka? Bosta! Bolas! 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 Eu como! Bolas! 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 Bota! Tu! Eu! Como! Bosta! 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 Como é que se come vodka? O Benfica! O Benfica! O Benfica! 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 Não! Não, vai ser campeão, mas o Benfica não vai ser campeão, mas quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser campeão, mas quem, mas quem, mas quem, mas quem, mas quem, vai ser campeão, é o Sporting, tu, eu, tu, eu, comes, como? Eu como? Banana Berna Berna Eu como? Calma Banana Balada Bananas 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 Ah, eu com bananas Eu Gosto Gostas? De Tu gostas? De Ir 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 ao sítio De ir Eu gosto de ir ao Eu gosto de ir ao mato Ao mato Bato 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 Eu gosto de ir ao mato Tu gostas ir? Ao mato Banho Floresta 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 Eu gosto de ir à floresta À festa Floresta 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 Tu gostas ir? Floresta 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 Scale Floresta 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 É isso Eu li sempre que ele sabe. O João Dias jogou... Deixa eu dar... Esta é sem copyright. O João Dias jogou... Jogou! Comprou? Gostou? Jogou! Jogar a bola. Jogou! 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 O João Dias... O que? O João Dias... O João Dias... Não! Ah! Dias! O João Dias... O João... Dias! Dias! É assim... Chicago. Jogo! Desenhou! Desenhou... Desenhou! Desenhou! Tocou! Desenhou! Desenhou! Isso! Desenhou... Uma... Uma... Vaca! Uma vaca, uma vaca, uma vaca, nu, 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 desenhou um, não, foda-se, o João Dias desenhou uma vaca nu, ah, o João Dias desenhou uma vaca nua, pode ser, desenhou uma vaca nua no céu, eu vou dizer uma palavra em inglês, no, eu, no, gosto, no, toco, no, eu, no, Não, 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 não No copyright! No copyright, sound! Sound! Estava! Não, estou brincando! Desisto! Eu desisto! Eu digo que estava aqui! For real! Foi tudo! Já comemos vodka, já desenhamos vacas no ar... Salve! Foi este vídeo de hoje! Esperemos que tenha muito divertido! Nós vivemos um trânsito imenso! Espero que estas músicas não nos dêem problemas no canal! Mas se der, a gente depois logo vê o que é que faz! Espero que tenham gostado deste vídeo! Que não é nenhum desafio! É só um empate e inversão! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o like! Se inscrever no canal! Prima dizes o que é que achaste! Desculpa! Foi bom! Foi divertido! Rivo muito! Pois! E tu? Isso não podia faltar! Eu também! Como já disse aqui, foi divertido! Divertimos jogos! Isto não é que isto é! Sem copyright! Vamos jogar os outros! Espero que tenham gostado e a gente foi! Não se esqueçam de like! Se inscrever no canal! E se inscrever no canal! Tchau! 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 Tchau!